Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Estava aqui revisitando algumas sugestões aqui dos meus amigos e eu achei uma que eu não tinha feito ainda, que é da Aldina Duarte cantando a música Flor Ducardo. Não lembro mais quem foi que pediu já faz algum tempo e até eu procurar aqui vai demorar muito. Então é mais importante a gente chegar na reação e já fazer pra vir a música aqui certinho. E se você quiser pedir a sua música aqui pra eu reagir, é muito fácil, meu amigo. Tem aqui na descrição inúmeras formas de você entrar em contato comigo. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Paypal, tem os comentários do YouTube. É só colocar lá o seu artista ou a sua música favorita e esperar um pouquinho que o canal do Johnny do Carmo vai te atender. Ou seja, eu, né? Eu sou do outro canal. Olha, eu não sei se vai ter direito autoral, que eu só vou descobrir depois que eu editar o vídeo e subir pro YouTube a primeira vez. Então se a música tiver cortada, tiver embaralhada, tiver só um pedacinho, tiver faltando alguma coisa, você me desculpa, meu amigo, mas essa é a única forma de eu conseguir colocar o vídeo sem correr nenhum risco legal. Mas a versão completa da música na íntegra tá na descrição aqui do canal, é só clicar lá e ouvir tranquilamente. Aqui você vai ouvir as minhas opiniões e a minha reação à música. Recado dado, então já compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais e vem reagir comigo! Ó, o que me parece é um fado. É ou não é? Já deu pra ver pra que que ela vem. Logo no comecinho da música, né? Ela já soltando essa voz linda, esse vozerão maravilhoso e grave, né? Aquela voz potente, logo de cara. Bom... Tenho a estranha natureza, de florir com a tristeza, e com ela me dar bem. Tenho a estranha natureza, de florir com a tristeza, e com ela me dar bem. Maravilhosa! Olha, eu nem comecei, nem ouvi a música direito ainda, tem a música inteirinha pela frente aqui. Não ouvi nem um minuto e já tô impressionado com a voz da Aldina Duarte, e com esse belíssimo acompanhamento que segue ela também. Dói-me o tejo e dói-me a lua Dói-me a luz dessa aquarela Tudo o que foi criação Se transforma em solidão Visto da minha janela Esse é aquele fado bem sofrido mesmo, né? Eu acho que é o tipo de fado que deixou Portugal mais famoso. A música portuguesa mais famosa é esse, né? A gente sabe, claro, que o fado não é só isso. O fado também pode ser alegre, pode ser humorístico, pode ser o fado apaixonado. Enfim, como qualquer outro tipo de música, pode falar de qualquer tema. Mas eu acho que é esse tipo de fado aqui que é realmente o que é mais exportado de Portugal pro mundo. Aqui no Brasil mesmo, o pouco, infelizmente, que chega pra gente de fado. É esse tipo de fado, assim. Tudo o que foi criação Se transforma em solidão Visto da minha janela O tempo não me diz nada Já nada em mim se consome Eu fico emocionado quando eu escuto música boa, assim, cara. Uma coisa maravilhosa. Eu adoro o fado, cara. Não tem como não gostar de uma música dessa. É incrível como ela atinge a gente no fundo, né? Do nosso peito, assim. O fado bate Que dá aquele impacto Transforma, né? O ser humano é um Até Ele ouviu o fado pela primeira vez. Quando o cara conhece o fado e o bichinho do fado pica a gente, assim, ó Acabou Abriu a caixa de Pandora Não sou princípio nem fim Já nada chama por mim Até me dói o meu nome Não sou princípio nem fim Já nada chama por mim Já nada chama por mim Até me dói o meu nome A capacidade que a Aldina Duarte tem de transportar a carga emocional da letra da música pra quem a ouve é impressionante. Através da voz dela, ela conseguir transmitir na interpretação dela todo esse sofrimento, toda essa coisa que o fado tem, a gente se sente da mesma forma que o cantor, né? Ou do que a música quer passar, o que o autor da música quer transmitir É impossível, como eu já disse antes, você ouvir uma coisa dessa e não reagir Você tem que ter alguma reação, né? Não precisa ser necessariamente a minha Mas você tem que se transformar Você não consegue ouvir uma música dessa e ficar impassível Qualquer pessoa que tem alma, qualquer pessoa que tem uma percepção musical ou sentimental que ouve uma coisa assim, acaba se transformando Dói-me ser a flor do cardo Não ter a mão de ninguém Dói-me ser a flor do cardo Não ter a mão de ninguém E à medida que a música vai se encaminhando pro final, a intensidade dela sobe A dinâmica dela já começa a ficar diferente, ela já começa a cantar com voz de cabeça Já sobe mais o tom da voz, o volume, tudo indica que vai ser um final memorável Nem de ser cravo encarnado Que vive em pé separado E acaba na mão de alguém Nem de ser cravo encarnado Que vive em pé separado E acaba na mão de alguém Como eu disse, um final memorável Não é impactante Não é aquele final de música em que o cantor se mata Não é a característica da Aldina e nem do Fado Mas é um final bom Um final memorável Porque fecha a música de uma maneira lindíssima Extremamente de bom gosto Música boa é só no canal do Johnny do Carmo Se você não tá inscrito ainda Duvido Aqui não passa Tá aqui o botãozinho É só se inscrever Não precisa pagar nada, meu amigo E você só tem a ganhar Porque além da gente ficar amigo Aí eu trago só música boa pra você E os melhores artistas do mundo Aqui na descrição aqui do vídeo Também tem uma playlist sensacional de música portuguesa Que eu tenho certeza que você vai adorar só coisa boa Só os melhores Eu te vejo no próximo vídeo, meu amigo Muito obrigado por ter ficado comigo até o final E é isso Fui! E é isso